Bem, comprei isto. Dizem eles que é anti-stress, nós carregamos e faz pop. Está a dar nada. Oh Sofia, isto não está a dar nada. É simples. Mas é simples. Isto é relaxante. É. É para descarregar o stress? É, é. Deixa lá ver então. Vamos lá ver outra vez. Oh, isto não dá nada. Realmente, sim. Assim é fixe.